Para que a gente inicie, então, o procedimento de exodontia de terceiros molares inferiores inclusos, nós devemos fazer os bloqueios dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal. Nós conferimos se a sensação dolorosa foi inibida e começamos, então, com uma incisão relaxante na região distal. Nós fazemos isso tracionando a mucosa, incisando sobre o tecido ósseo e depois nós direcionamos a nossa lâmina em direção à face oclusal do segundo molar. Começando, então, o descolamento subperiosteal, nós começamos a ver a coroa do elemento incluso, o dente 38, que encontra-se mesiangulado. Também a gente pode fazer um descolamento na superfície lingual para que a gente tenha proteção dos tecidos linguais na região, de modo que a gente evite danos ao nervo lingual que passa logo adjacente à face lingual da mandíbula. Após a exposição de toda a coroa, nós fazemos, então, uma primeira canaleta vestibular, utilizando uma broca esférica número 6, sobre irrigação abundante, para que a gente tenha a refrigeração do tecido ósseo e a remoção de detritos ósseos, que vão sendo removidos durante a osteotomia, para que a gente comece o procedimento de expansão, dilatação desse alvéolo. De modo geral, o dente começa uma movimentação, mas, geralmente, nessa posição, a gente não consegue removê-lo imediatamente, então, a gente faz também uma luxação no sentido mesi-distal e, não tendo sucesso, a gente tem que pensar, então, em fazer uma odontissexão, que, nesse caso, foi feita no sentido longitudinal, separando as partes mesial e distal do dente. Então, observem que a gente faz a odontissexão e caminha com essa odontissexão até a região lingual. De modo bem devagar, a gente vai evoluindo na nossa odontissexão, mas a gente nunca chega com a nossa broca até a superfície lingual. A gente sempre deixa um fragmento de coroa não seccionado para que a gente faça a clivagem e, dessa forma, a gente evita que a broca passe pela região lingual e possa causar algum dano aos tecidos linguais, principalmente o nervo lingual. Finalizado, então, a odontissexão, nós fazemos a clivagem com o auxílio de uma alavanca 304 ou celde. E aí, sim, a gente consegue, depois de fraturado, clivado o elemento, a gente consegue fazer a avulsão da porção distal da coroa. Na maioria das vezes, o objetivo deve ser de remover a coroa e a raiz, porque, agora sim, nós já temos espaço para que esse dente possa girar ligeiramente para a distal. Então, toda a porção medial desse dente pode ser avulsionada com o auxílio de uma alavanca. Ao final do acerto ósseo, nós fazemos uma varredura com a nossa cureta de lucas só para remoção dos detritos, dos debris. Observem que, durante o procedimento de sutura, o cirurgião, ele deve aspirar a região para que a gente consiga ter uma visibilidade adequada. Finalizado, então, o ponto de sutura, nós cortamos, deixando pequenas pontas do fio para que não incomodem demais o paciente. Importante que a gente tenha como objetivo, sempre que possível, uma cicatrização por primeira intenção. Isso deve ser cogitado pelo cirurgião para que a gente tenha uma cicatrização satisfatória. Como no caso, então, foram realizados três pontos simples para que a gente tivesse toda a cooptação das bordas da ferida e um posicionamento adequado do nosso retalho. Otimizando, então, a cicatrização da ferida cirúrgica e o posicionamento desse retalho. Esse último ponto é importante porque é ele que fecha o início da nossa incisão relaxante. Então, muitas vezes os pacientes nos perguntam se teve algum ponto na bochecha, né? E, de fato, esse ponto, esse último ponto de sutura, ele é muito próximo da mucosa jugal. Ele, inclusive, acontece na própria mucosa jugal. Então, nós finalizamos o procedimento avaliando se houve uma hemostasia adequada antes de finalizarmos todo o procedimento. É importante a gente fazer toda a limpeza da língua do paciente, do dorso da língua, do lábio do paciente, para que ele tenha um conforto melhor no pós-operatório imediato. Então, observem todas as mucosas limpas e secas. E, ao final, adaptamos uma gase e o paciente mantém a compressão até chegar em casa, ou por, no mínimo, 10 a 20 minutos. Observem que a gase deve ser adaptada de modo que a gente consiga uma compressão apenas da mucosa. O paciente não deve ocluir a gase com os dentes. E, assim, nós conseguimos uma hemostasia pós-operatória mais efetiva. E, assim, nós conseguimos uma hemostra.